Tu pensas que és malandro Que malandro é esse que ele apanha pra viver A tua sorte é que a galera ainda gosta de você Tu pensas que és malandro Que malandro é esse que ele apanha pra viver A tua sorte é que a galera ainda gosta de você Acerte teus passos e é pro corpo não virar ao chão Pra não se arrepender, não, 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 não A sorte é lançada quando se entra na parada Pega os braços e abre os olhos pra não se machucar, mané Então escreva Então escreva a sua história Pro final feliz Privilegiu O personagem principal é Essa é pra um vacilão, pra um vacilão, pode escrever Vamos andar pra um vacilão, pra um vacilão, pode escrever Letra pra um vacilão, pra um vacilão, pode escrever Vamos andar pra um vacilão, pra um vacilão, pode escrever Tu pensas que és malandro Que malandro é esse que apanha pra viver A tua sorte é que a galera ainda gosta de você Tu pensas que és malandro Que malandro é esse que apanha pra viver A tua sorte é que a galera ainda gosta de você E pra chegar ao fim da trama Entre então a força motriz Aí então você vê a malandragem que é saber viver É, malandragem é saber viver Se a antena ter a sagacidade Alguma coisa de bom no fundo te resta Pode escrever a amizade Malandragem é saber viver Se a antena ter a sagacidade Alguma coisa de bom no fundo te resta Pode escrever a amizade Então escreva Então escreva a sua história Pro final feliz Privilégio O personagem O personagem que se palmem Redação é pro vacilão Pro vacilão Pode escrever Godáu pro vacilão Pro vacilão Pode escrever Letra Letra á ele Pra vacilão Pro vacilão Pode escrever Godáu pro vacilão Pro vacilão Pode escrever Amém.